Perguntaste-me outro dia Se eu sabia o que era o final Eu disse que não sabia Tu ficaste admirado Sem saber o que dizia Eu menti naquela hora E disse que não sabia Mas vou-te dizer agora Almas vencidas Noites perdidas Sombras bizarras Namoraria, canta ou refia Chora a guitarra Amor, ciúme, ciúme Dor e pecado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fado Se queres ser o meu senhor E teres-me sempre a teu lado Não me falas só de amor Fala-me também de fome Que fado é tudo o que eu digo Mais o que eu não sei dizer Almas vencidas Almas vencidas Noites perdidas Sombras bizarras Namoraria, canta ou refia Namoraria, canta ou refia Chora a guitarra Amor, ciúme, ciúme, ciúme Dor e pecado Amor, ciúme, ciúme, ciúme Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fado Amor, ciúme, ciúme O amor, ciúme, ciúme Amor, ciúme, ciúme Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fado